Eu conheci o americano lá na raqueira Ela falava comigo e eu não entendia A minha cabeça ela só queria pausar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, me pega meu chão Pega seu cavalo e vamo simbora Eu conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Churudapé, fica papai Fora grandão, dividido, vai Oh, 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 oh Puxa Churudapé, fica papai TITO TITO TITO